Hoje, quarta-feira santa, tô aqui ó, vendo a televisão aqui, e aí, rapaz, eu ia sair pra dar uma olhada nas mangas que eu botei, né, domingo, sábado passado, e aí começou que eu caí uma churrinha, né, uma churrinha de leve, né, pra melhorar, ô rapaz, vinha churrita naquele dia que eu falei, né, tá com uns três dias já, né, domingo, segunda, terça, hoje é quarta, tava com cinco dias com churrita novo, quatro, cinco dias, quatro era cinco, é coisa assim, né, que não chovia, eu ia até botar fogo nos capim que eu fiz uma limpeza, mas quando eu separei, aí começou aí, ó, pé d'água, viu, ô, coisa maravilhosa, Jesus, é bom demais, eu gosto demais, eu vibro muito, eu tô meio capim que eu tô assim sentindo umas coisas, né, com assim um, 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 um tô legal, mas se Deus quiser isso vai passar. Vai, não é sacanagem não, mas olha o tamanho desse, desse cururu, ó, sapo boi, sei lá o que é, olha, o pessoal chama sapo boi, cururu, olha lá, olha o tamanho, olha o tamanho do caba ré, ó, rapaz, vai meu filho, vai simbora, vai, não, vai simbora, vai pra aí, vai, vai simbora, vai, vai simbora, vai, isso, não, vai pra ali porque você aqui vai comer meus pintos, vai, vai descendo, vai descendo por ali, você vai encontrar um bocado de ovo ali pra baixo pra comer, vai, vai, isso, vai simbora, vai, aí, aqui não, aqui tu vai querer entrar na minha tela, não dá certo não, viu, vai embora, vai simbora, vai, vai, vai por aí, vai, vai isso, não, não, rapaz, deixa de ser, rapaz, tu é marrento, rapaz, vai, vai, vai simbora, ó, vai, vai, vá, vai, vai, minhas gar reduction tá com medo de você, vai, vai simbora, vai, vai, show, 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 cabo réi, não, vai simbora, eu não vou machucar você não, vou nada, vai simbora, vai simbora, vai, vai isso, né, vai simbora, isso, vai, vai simbora, vai, vai para o outro canto, vai descendo aí, vai descendo aí isso, vai descendo, lá embaixo você encontra um lugar pra você ficar melhor, tá bom? vá, vá, viu? agora sim, não venha mais pra cá não, que é pra não você ficar assustando minhas galinhas viu? tá bom? vá, isso, mais um pulinho isso vá-se embora, deixa ele pra aí vou até procurar algum buraco por aqui, que ele possa entrar né, que aí se ele entrar, ele vai comer uns ovos que tem nas minhas galinhas ali as galinhas começaram a pôr aí vai querer comer os ovos é tão pouquinho, né? aí ele vai comer ainda, aí lascou-se vai matar o bichinho? é certo, muita gente tem medo diz que é nojento, né? é, né? eu sei lá, pá nojento mesmo o que é o que fazem com com os pobres aí é nojento o pobre não tem não tem não tem a dignidade tem dignidade que lhe é negada né? os nossos mandantes mesmo nossos comandantes discriminam o pobre e incrimina absurdo isso sim é vergonhoso é medroso é nojento né? cada um com o seu cada um né? eu só não quero também andar perdendo meus bichos assim à toa, né? hum, hum eu não vou matar ele pra quê? aí começou as galinhas começaram a botar uns ovinhos já então eu tem que né? preservar não é não? aí ó eu tô vendo daqui já dois ovinhos ali tem dois ovinhos ali já no chão né? hum, hum então eu tenho que preservar cada vez mais, né? pois é eu vou botar agora um gaiolão lá embaixo com milho, né? vou botar chega lá eu vou filmar viu? só pra ver se pega umas cutia tá bom? e aí irmão bom dia é rapaz hoje é quinta-feira santa, né? isso pois é rapaz olha eu vou pegar essa armadilha do ano passado aí eu vou levando ela vou deixar ali no mato pra deixar lá vou botar lá no lugar eu sei que lá tem cutia tem muita cutia nesse lugar, certo? então nós vamos botar essa armadilha lá hoje preparada tudo direitinho tá? e vou deixar lá eu quero ver se eu pego uma cutia viva nela entendeu? quer dizer essa armadilha eu vou botar lá é uma ceva que eu vou botar lá mas é dentro dessa armadilha pra gente ver se a gente pega uma cutia um peba um jacu não sei o que é, né? vamos botar lá pra experimentar pra ver como é que vai ser, né? eu botei no outro lugar mas não deu certo foi pra paca a paca chegou perto mas não entrou de jeito nenhum, né? a paca aqui é São Veaca mesmo então nós vamos levar ela agora pra um lugar onde tem muita cutia, né? ano passado eu botei umas cutiazinhas lá perto então nós vamos quando chegar lá o lugarzinho é perto não é longe não é aqui é perto do meu terreno mesmo, né? é pareado com o meu terreno aqui pertinho então quando chegar lá eu vou preparar o lugar vou mostrando pra vocês o que é que eu vou fazer lá tá bom? assim pois até daqui a pouquinho pra mim quando eu estiver fazendo eu vou mostrando tudo direitinho tá bom? pois até em breve até daqui a pouco, patrão até logo vai que eu fico vou fazer aqui perto esse pé de angico aí aqui tem um pé de angico, né? tem uma trempe de angico que é bom tem uma sombra boa que é bem fechado o mato o mato aqui é bom, né? aí, ó viu? o mato bem fechado né? vou fazer por aqui mesmo, hein? por aqui assim aí quando eu tiver quando eu tiver feito aí eu mostro pra vocês tá bom? até daqui a pouquinho meus irmãozinho olha aqui uma coisa meus irmãozinho benzadeus eu vim botar sal, né? aqui também um pouquinho de sal e botar milho ali, né? pois bem agora vocês veem olha meu irmãozinho o bicho acabou de sair de cima meu irmão meu irmãozinho ele acabou de sair de cima você tá vendo, irmãozinho? você conhece o que é isso aqui? olha, tá vendo? olha, irmãozinho aqui na água como é que tá do rastro dele, ó isso é só o puro mateiro tá vendo, irmãozinho? viu? tá vendo? riscou aqui tá vendo? olha, irmãozinho que coisa eita, Jesus olha, irmão, olha olha, irmãozinho olha olha só essa aqui, irmão olha aqui, irmão olha tá vendo? olha rapaz meu Deus nós vamos pegar esse mateiro Deus quiser no verão não, não olha, rapaz olha tá vendo? olha hum eu não adivinha se eu adivinhasse, né, irmão ele veio de ontem pra hoje parece que ele passou aqui já foi hoje de manhã cedo agora eu vou botar vou botar mais um salzinho, né, irmão pra ficar do jeito que ele gosta tu tá vendo aí, irmão como é que tá bom aqui é, irmãozinho meu irmãozinho parece que ele vem daqui, ó vem daqui, ó desse fechado aqui, ó viu? certeza ah, meu irmãozinho então vou botar mais um salzinho aqui tá bom, tá, não? agora vamos lá no sal não sal, não vamos aqui no milho ó, irmão, né aqui tá aqui tá bom também ó, aí é, não? aqui eu botei a ração aí como é que tá aqui em cima tá mais, vou desentupir, né, irmão? pois é, irmãozinho você vê como é que tá, né quem sabe se rápido a galera vem pra cá, né né, sabe vem dar uma olhada se tiver pra não ficar aqui tá bom? meus amigos o negócio é beleza mesmo, né, não? pois tudo de bom, meu irmão tá pronto já beleza botei aqui, ó, botei um pouquinho botei um milhozinho aqui botei um milhozinho ali pra dentro aí tá lá dentro do milho, certo? botei aí eu botei um negócio ali por cima pra evitar que caia água dentro ali e o milho nasça, né? nasceu chover mas não nasceu milho ali, né? então vamos ver se tá certo aí, né? e aí aqui aqui por aqui é bonito, né? a mata aqui é bonitinha é bem belezinha mesmo então vamos ver aí não tá armada tá entendendo? eu não armei ela, não aí tá ficando fica aberta assim pra eles acostumarem depois se a gente ver que deu certo, né? aí a gente vai tá? eu botei essas carambolas aqui, ó mas carambola aqui é mais pra cheirar parece que eles não não gostam de comer não comem o bicho não comem essa carambola, não mas eu botei assim pra chamar pra chamar chamar a atenção, né? pois bem vai ficar feitinho aí agora né? agora nós vamos pra casa deixa aí o inverno tá já estamos em abril, né? o inverno final de abril o inverno fica bem fraco bem mais fraco fraco, fraco e aí maio já tá chegando e vai melhorar as caçadas, né? pois gente fiquem com Deus todos com Deus vou postar pelo menos esse videozinho, né? pra gente ter o que ver, né? agora eu vou vou sair agora no rumo de casa, né? e aí eu desejo pra todos vocês uma um sábado de aleluia com muita paz uma sexta-feira santa um sábado de aleluia com muita paz que Deus nos proteja de todos os males e que as graças do Divino Pai Eterno seja derramada sobre nós nos livramos nos livrando das doenças das mazelas do mundo, né? pois bem meus companheiros aqui isso aqui eles fizeram a varrida eu tinha um lambedorzinho em bonda nada ali e aí eles fizeram essa varrida que enorme eu nem sabia não tava pra cá que quando eu cheguei aqui eu soube que eles tinham feito dessa noite eu não pude vir pra cá e aí eles tinham feito aqui aí o bicho foram e se armaram eu já tinha matado lá umas seis cutias aí foi ficou ruim foi o ano passado mas aí não tem nada não né? as coisas melhores virão pra nós, né? pois então companheiros as coisas tem que ser do jeito que Deus quer não é do jeito que nós queremos é isso um abraço a todos meus companheiros todos meus amigos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser que vai ser bom se Deus quiser né? até logo gente um abraço a todos feliz Páscoa tchau tchau